Mais de um milhar de migrantes provenientes da Sérvia atravessaram a fronteira croata este domingo. Nas últimas 24 horas, o total de entradas na Croácia ascende a 8.500 pessoas. O mau tempo que se faz sentir na zona, pouco efeito tem tido no fluxo de migrantes e refugiados determinados em atravessar o espaço europeu com destino a Alemanha e países do norte da Europa. No campo de refugiados de Opatovats, no lado croata, os refugiados podem registrar-se e têm uma oportunidade para descansar e obter assistência médica. Da Croácia, os migrantes seguem então para a fronteira com a Hungria, de onde são transferidos para a Áustria e a Alemanha. De acordo com dados oficiais da Croácia, cerca de 73.500 refugiados e migrantes teriam atravessado a fronteira desde o início da crise, há 11 dias. Este refugiado explica que é originário de Alepo, na Síria, e que está a tentar chegar à Alemanha, local onde espera ter uma vida melhor. Ele explica que a situação na sua cidade estava a tornar-se demasiado perigosa e que assim ele não teve outra alternativa senão colocar-se a caminho da Europa.